Nesse vídeo, eu vou te ensinar a como fazer uma embalagem simples, tá? Pra envio para a sua cliente. Essa caixa aqui, você vai encontrar dela em lojas de embalagens. Essa caixa, ela cabe até ser insuplar. Uma opção, né? Fácil, rápida e barata, é você encontrar dessas caixas aqui em lojas de embalagens, tá? Olha só, essa daqui que cabe até ser insuplar, ela tem 27 centímetros assim, por 24 assim, e assim, ela vai ter 5 centímetros, tá? Vamos utilizar também um saco plástico desses. E aí, você deve estar se perguntando, mas por que um plástico, Veri? Porque a sua caixa, ela vai pelos correios. Vai que tem uma caixa próximo à sua, né? A da sua cliente, e tem algo líquido lá dentro. E vai que ele derrama na sua caixa e estraga o seu suplá, né? O suplá da sua cliente. Então, é muito importante que você embale, sim, em plástico pra proteger contra isso, né? E não, Veri, eu vou entregar pra minha vizinha, pra minha cidade. Aí, já é uma outra história, tá? E já você pode colocar numa caixa, não precisa de muita coisa. Ele tem 45 centímetros por 35. Pra fechar a sua caixa, você vai usar uma fita dessa aqui, tá bom? Pode ser uma dessa grande mesmo. Pra você mandar pelos correios, você vai ter que passar bastante fita pra sua caixa não abrir. Vamos usar uma tesoura também pra cortar essa fita. Mas você também pode usar um papel pardo depois que você passar a fita e tudo, mas você pode ainda passar um papel pardo se você quiser, tá? Pode colocar lacinhos e tudo mais. Só que, quando você envia uma caixa pelos correios, a sua caixa vai chegar destruída lá na sua cliente. Não tem jeito, tá? Isso é coisa de correios mesmo. Papel pardo, só que enquanto mais coisas você colocar na sua caixa, mais pesada ela vai ficar e mais cara vai ficar o frete. Tá bom? Porque o correio, ele é por quilo e por tamanho de caixa. E vamos colocar, então, né? Começar a embalar os nossos suplá. Mas a minha caixa é quadrada, retangular, no caso, né? Ela é retangular. Meu suplá é redondo. Como que eu vou fazer isso? Você vai enrolar o seu suplás, tá? Igual uma panquequinha. Vai virar assim, do lado avesso, e vai enrolar ele igual panquequinha mesmo. Dessa forma. Essa é a melhor forma pra você ficar bonitinho. Se você dobrar ele, ele vai ficar com marca. Se você dobrar ele dessa forma. Se você quiser aqui, ó, fazer um lacinho com a fita de cetim, pode, tá? Fica bonitinho também. Se quiser deixar só assim também, fica bonitinho. Depois de enrolar o seu suplá, tá? Eu enrolei cinco, deixei um sem enrolar. Vamos colocar dentro desse plástico. Eu sempre gosto de usar, de colocar eles nessa posição, tá? E não assim. Coloco eles nessa posição que fica perfeito. A gente vai começar a colocar eles dentro do plástico. Nessa posição vai caber cinco certinho. Dessa forma, tá? Veja que cabe. Sempre vai caber cinco certinho, desse jeito. Tá? Com plástico desse tamanho. Que é o ideal para aquela caixa. Tá bom? Ai, Veri, mas é seis suplá. Só coube cinco. Ok. Então, vamos lá. Vamos colocar o cesto aberto. Aqui em cima. Dessa forma. Vamos colocar ele por dentro. Passar ele que tá dentro. E vamos... Colocar ele assim, dentro, aberto mesmo. Então, fica perfeito. Agora, aqui você pode colocar o seu cartão de visita, tá? As suas etiquetas, os seus adesivos. Todas aquelas coisas bonitinhas que você quiser, tá? Você também pode borrifar um perfuminho aqui dentro, se você tiver. Perfuminho aquele de lençóis. E aí, você pode já fechar esse plástico. Como que eu vou fechar esse plástico? Veri, vou fechar ele com um nozinho, com um laço. Não, porque aqui, ó. Vai sobrar um pedacinho assim. Não vai dar pra fazer um laço. Então, vamos passar fita mesmo. A fita vai ficar transparente. Vamos virar aqui pro outro lado. E aqui, vamos passar uma fita. Vou usar uns pedacinhos pequenos. Assim. E aí, você vai dobrar esse plástico. E pode ser bem delicado, tá? Não precisa apertar. Faz isso nas laterais e no meio. Desse jeito. Agora, vamos colocar ele dentro da caixa. Pronto. Então, vamos embalar dessa forma, tá? Passei fita assim. Tá? Fora a fora. Nas laterais também. E aqui também. Aqui, você vai passar a cola branca de baixo. Aqui também, você pode colocar uma etiquetinha sua, se você quiser. Tá? Com seu nome, seu logo. Fica bem bonitinho. Eu faço isso também. Tá? Tá?